Música Ê prefeito de Mongaguá, vamos gastar! Cada imposto bem pago Calma, tá bonito É bonito É bonito É igual na Vila Clara Tá caindo aquele negócio É um negócio aqui Ah tá Olha aí A gente vai mostrar a boca, ele estoura Bucco Você viu o lado do Bidioneiro? Ah, é lindo, né? O coração da luta de paráquia É uma única, né? É uma única que a luta de paráquia É uma única, né? É uma única que a luta de paráquia É uma única que a luta de paráquia É uma única, né? É uma única que a luta de paráquia É uma única que a luta de paráquia É uma única, né? 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 É uma única que a luta de paráquia 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 É uma única, né? É uma única, né? É uma única, né? É uma única que a luta de paráquia